Uma dica importante para você não atrapalhar o resultado dos seus exames de sangue. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, como eu uso muito meu Instagram para mostrar resultados de exames de sangue, principalmente comparando o antes e o depois dos pacientes que modificam sua alimentação, mostrando os benefícios, as melhoras laboratoriais, eu comecei a perceber que tem muito seguidor que faz exames e começa a mandar para mim, preocupado com algumas alterações. Então hoje eu vim trazer aqui para você uma informação extremamente importante, que o laboratório que faz exame em você deveria te informar, mas eu percebo que alguns laboratórios não informam. Existe uma vitamina chamada vitamina B7, que é a biotina, muito utilizada hoje, porque está muito na moda o uso de produtos que ajudam a melhorar cabelo, colágeno, unha. E a vitamina B7 participa da cascata bioquímica que otimiza a melhora da qualidade do fio do cabelo, da unha, da pele. Então muitos produtos utilizados hoje, que os pacientes compram em lojas de suplemento, contém biotina. Só que a biotina, ela interfere no resultado de diversos exames laboratoriais, principalmente exame de tireoide. O hormônio lá, TSH, hormônio tiroestimulante, pode vir alterado em pacientes que utilizam biotina. A globulina SHBG pode vir alterada. Os hormônios LH e FSH, hormônio luteinizante, hormônio folículoestimulante, pode vir alterado. Então sempre antes de fazer exames e mostrar ao seu médico, principalmente exames hormonais, verifique se os suplementos que você utiliza contém biotina. E pare pelo menos três dias antes o consumo dessa vitamina. Tá bem? Essa era a dica curta de hoje. Eu espero que eu possa ter contribuído e ajudado na sua vida. Se você gostou, dá um like. Se você tem amigos que fazem muito exame, aquele que tá sempre buscando, querer saber como é que tá a saúde, compartilha esse vídeo com ele. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode se inscrever num grupo VIP de pessoas que vai receber toda semana conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal. Meu muito obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho